Sou Lorena, prefeita do município de Monteiro, na Paraíba, a primeira cidade na Paraíba a recepcionar as águas do Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco, e tivemos um olhar especial à questão ambiental. Implantamos um programa chamando Reciclando Vidas, onde tiramos cerca de 30 famílias da área de lixões e da área de coleta de lixo no nosso município. Doamos bicicletas, fizemos um trabalho de reciclagem e de coleta seletiva junto à população, onde hoje essas pessoas têm a condição digna de trabalho e de geração de emprego e renda para sua família. Então, isso foi um aumento de sucesso, um projeto de sucesso, onde além de levar a dignidade de vida para esse povo, a gente leva a esperança de renovação de dias melhores, não só para suas vidas, para o nosso ambiente.